Davey A sério eu já não vejo um repervado Começa a se estressar com os meus Não me dão dinheiro no damn boost Waze tá gravado? Yeah bro Ey Will I not be? Will you not be? Will they not be? Gold mini AB Will I not be? Will they not be? Gold mini AB Entrei no gaming com a minha family Atrás de mim tá minha bad beat Segura a moa que reza por mim Rupango e zango saluto Tô com meus homies, ninguém que tem medo Edir o briso e preparo o martelo Vou bundar todo o estilo é meu ribbing Tomo o link, faço um screen dando pro Maiara é crime Sou pra veres, dando e ver o meu grupo Vou do zero tá a subir O alonso pra minha street Todos gastas passaram aqui Vida branca porque eu vivo em arma Tenha cuidado minha life dispara A bússola perdeu a direção Espirito bem forte e velho em oração Se eu continuar eu fico rico Sonhei com o futuro Não deu pra acordar Deve dar mais chupar Eu tô mais preguiçoso Tua pomba com o tempo Paras com o relógio Tô localizado a sul do hemifério Se fez eu atrapalho Mas no piso feio Meu nome na boca Confio no escondente Minha velha me disse Tu tá diferente Me tornei dragão Agora cuspo o fogo E sempre coloce aqui Mas queima um povo Chamatas perdidas Eu tava a gravar Tropa quando entra Começa a cuidar Uou Minha pila eu fecho da boca Dessas bitch É damas que pagam São tipo atascota Lácio trouxe uma mutoca Isso tá fácil pipoca Isso tá fácil pipoca Isso tá fácil pipoca Controla guqui Pra ralar por manos de cima Só se são niggas real Não vivem de rage Não vivem de stress Ter um nessa merda ele é go Ter um nessa merda ele é go Gol de mini AP One love pra minha street Black Light fight Eu sou um young sempre fresh Gol de mini AP One love pra minha street Black Light fight Eu sou um young sempre fresh Tipo Eldelodge Não peço licença 24 horas nigga Eu não durmo Pode enfriar 300 Conosco 600 O BD tá easy difícil Dono dessa marca I'm a fuckstar Like a gestão baby Olivata Mana domingo no prenda Tô de pila doce Sabe bicho vou Gostou do ananá Gira a bola giro dado puto Tiro os talos six Nine nigga eu tô da gás Corro atrás de mana e não participação Hoje a educação vai ser laboral Mais malandro que o Scott E pra tua cara Buddy losing fumo xixi É tanto pão com tanta farra Buddy não meu puto é strong Tantos flows tipo pemba Bagas tão yoga Tão avido gym Pelas tropas Foi loca Agida do meu team Vou morrer com a team Vou morrer com ATC Rappers fracos não tão me convences Que eu sou alfabeto não há venência Melhor desistir porque eu vou vencer Will you not be? Go de mine AP Go de mine AP One love pa mia street Black Life white Eu sou young e sempre fresh Go de mine AP One love pa mia street Black Life white Eu sou young e sempre fresh Tem mi classe Go de mine AP One love pa mia street Black Life white Eu sou young e sempre fresh Go de mine AP One love pa mia street Black Life white Eu sou young e sempre fresh Zero zero doi na via Keep strong preparada Ou dois abençoe Meus negros e minha família Bebe like no Vascório Checkmate pro esse jogo 6x7 to a correr Don't fire I.O.A.N. Nobody nobody Rebelieve no a team Vou comer bad life Yes, mook engana this walk Pussy na tua face Dois mil e bitch Pussy vai chover Peguei na caneta Começou a arder Olha a peça escreveu Todas polo e lente mato Esses putos sou com float E quando eu entro Não sou paladá Me embate em torto E quando eu estou mais um rap Angola já tendón Fuck A cero já não vejo É verdade Começou a se estressar Quando eu sou meu Não me tomo dinheiro Não tenho voz